Olá, meu nome é Vilela, Vilela da Mata, sou o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Se você está me assistindo nesse exato momento, é porque mais do que descobrir sobre coaching, você está interessado, realmente interessado em se tornar um coach. Mas a minha intenção aqui não é falar sobre a Sociedade Brasileira de Coaching, porque os números mostram por si só mais de 17 anos de existência. E líder mundial em treinamentos de coaching, onde mais de 20 mil pessoas participaram desse treinamento em um único continente. Nenhuma outra organização conseguiu ter esse feito. A minha intenção aqui é te inspirar para uma nova oportunidade de carreira. Mas mais do que isso, trazer resultados concretos, efetivos e duradouros para a sua vida pessoal e profissional como um todo. Por isso, eu te convido, nesse exato momento, a ver como as pessoas entram nesse treinamento, como elas se comportam nesse treinamento e, principalmente, como elas saem desse treinamento. Esse treinamento realmente faz toda a diferença. Superou completamente as minhas expectativas. Extraordinário, esse treinamento mudou a minha vida, de verdade, de coração. Agora tenho algo novo que aportar, tenho a motivação necessária e sou completamente responsável de o que eu posso fazer de agora em adelante. Foi transformador, energizante. Hoje eu saio daqui transformada. Energias renovadas, novas energias, na verdade, com foco total para atingir minhas metas. Mais de 20 mil pessoas não podem estar enganadas. Por isso, se você realmente quer ampliar os seus resultados na sua vida pessoal e profissional, junte-se à Sociedade Brasileira de Coaching. E até esse momento chegar, lembre-se, viva intensamente. Excelente. Saiu renovado. Esplendoroso. Inesquecíveis. Transformou a minha vida. Nunca vi nada igual. Preparado para o futuro. Carol C. Metroid Especial Especial